Olá, boa noite. Aos poucos a situação começa a se normalizar, o abastecimento de alimento no interior já está voltando ao normal. Nas feiras e supermercados hoje, o consumidor já encontrava artigos que andavam sumidos nos últimos dias. Verduras, frutas e legumes. A expectativa é que o abastecimento de alimentos em todo o interior do estado seja regularizado até o fim de semana. E a normalização na distribuição de combustível também será gradativa e só deve acontecer no início da semana que vem. Hoje o dia ainda foi de muitas filas nos postos de combustível. E o Kenilton de Oliveira, do bairro Sossego 2, em Piraí, entrou em contato com a nossa produção para mostrar as péssimas condições da Travessa 1 que dá acesso ao bairro. A estrada sem asfalto e com muitos buracos é um dos únicos acessos à comunidade e está preocupando os moradores, já que passar de carro por ali é muito difícil. Ambulâncias e até o caminhão do corpo de bombeiros, por exemplo, não conseguem passar. A prefeitura informou ter conhecimento do problema e que existe um projeto para asfaltar o local, mas que a obra ainda não foi executada devido a dificuldades financeiras. E se assim como o Kenilton você tem alguma sugestão para a gente, entre em contato pelo nosso WhatsApp 24974026805. Boa noite, até amanhã. Boa noite.